Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui jogando novamente Killing Floor depois de muito tempo Antes eu jogava ele com uma Guest K que um inscrito tinha me dado Agora como está em promoção na Steam, na verdade estava em promoção na Steam Por 6 reais eu decidi comprar ele porque eu gostei bastante de jogar ele E hoje eu estou aqui jogando ele então, né, depois de ter comprado ele Estou jogando no modo hard E estou jogando forever aqui Vou ver se eu consegui solar Esse modo hard Vamos tentar, né, vendo o que vai dar Aproveitar agora que eu dei esse Esse tiro que meio que paralisa De tempo por um tempo De tempo por um tempo Até rimou Que ferro que meu PC, ele é muito ruim Deixa eu esconder aqui até o FPS, esquecer de esconder antes de Começar a gravar Meu Deus do céu Apareceram esses bichos do nada Estão me cercando, estou me cercando Pega uma granadinha para você, né Olha os zumbis voando Ah, não é zumbi, né, é monstro isso daqui Bastante fácil Eu acho que eles são zumbis, então para mim eles são zumbis Estão me cercando Estão me cercando Bem de boas aqui Olha esse gordão aqui, ó Essa gordona Vamos fatiar a gordinha Pronto, fatiamos a gordinha Tá, onde é que está agora o shopping? Vamos para o shopping agora Aqui, né, pô Perdi um Um pouquinho de vida Gastei bastante munição Tem 45 segundos para ir no shopping agora Ganhei 828 ali Aquela moeda aqui, não sei Libra, será? Nem sei qual Qual que é o valor daquilo ali Vamos comprar Mais munição, obviamente Comprar um Bagulho de combate E comprar um rifle também, né Pô, acho que vai começar a ficar mais difícil agora Então é bom estar preparado para qualquer coisa O problema é agora Onde é que eu vou ficar? Meu Deus Vou ficar aqui embaixo Não sei quantas waves são Eu decidi gravar vídeo daqui Porque, tipo, é mais garantido Aqui é garantida ação, tá ligado, galera E no MTA Agora, tá tarde Eu não posso ir lá Na verdade, eu até posso ir Só que vai ser muito difícil a encontração nessa hora Ah, essas pirerecas que eu odeio Aenfurai Trult, delicada Vocês vão ac obter constitutional Falou o trânsito de bicho já Ih, começou esses bicho que grita Esses bichos tiram muito dano Putz Será que eu consigo solar? Se beschäfts, eu posso ter cuidado Tô gostando de pico Ai, não Eu sou de Tô com o lado aqui, será? Não, não tô não. Vamos lá, vamos lá. Eu não conheço esse mapa, pessoal. Ah, vai lá, bicho. Fudeu. Tentou me seguir. Vai, abre, abre. Meu Deus, não consigo ver nada aqui. Meu, vou morrer. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Ai, pois é, pessoal. Tentei solar aqui. Infelizmente, eu não consegui. Pô, é muito bicho. Nossa, tentei dar muito fodão, botei no modo hard. Mas eu não consegui, pessoal, infelizmente. Ainda sou muito noobzão nesse jogo. Consegui durar um pouco de tempo, mas, barra, os bichos te encurralam. Aqui, tu tá sozinho. Depois que você começa a bater em tudo, tu consegue se mexer. Daí, já tá ferrado. Ah, vou tentar jogar mais uma nessa fazenda aí agora. Não sei, será que eu tento jogar ou não? Vamos tentar. Aqui o espaço é maior. Fazer um vídeo 2 em 1, então. Pegar uma fazenda porque, né? Né? Pô, aqui lá eu não aguentei muito tempo. Vamos lá. 26 monstros apareceram. Estão ali embaixo alguns. Não vai vir nenhum pro outro lado, beleza. É pouco que chega um dos outros lados ali, então. Um pouco tá atento. 18 agora falta. Olha ali, ó. Mas vai vir um pelos lados aqui. Tô ligado. Esse jogo trola, gente. Com esses spawns aí de bicho. Esse pedreiro sem camisa, eu acho. Deixa eu chegar muito perto. Pois é, pessoal. Meu PC não é muito bom. Só que ele tá rodando aqui os gráficos no máximo. A 30 FPS. Que eu considero um... Um frame rating bom, né? Pra gravar vídeo. Mas é claro que é sempre melhor gravar 60. Porque é o máximo que o olho pode enxergar. 60. Porra. Bora morrer. Bah, dei uma hipfire aqui. Deu um HS de hipfire. Bonito. Nossa, véi. Morre, zumbi. Ih, a gordona. Vamos fatiar a gordona com a faca agora. Pronto. Vem e pegá-la. Lá, velhas, grandes armas. Putz, estamos um pouco longe lá do lugar. Vamos acabar perdendo muito tempo até chegar lá. Cavalo morto aqui? Tadinho do cavalo. Esses bichos mataram ele. Não pouparam o cavalo, velho. Pô. Não pode fazer isso com os animais, né? Com maus tratos. Tá, vamos lá. Comprar um rifle aqui. De novo. Lembrando que eu tô com uma classe de... Sharpshooter, acho que é. Tem vantagem, então. Tira mais dano com pistolas e rifles. Por isso que eu tô usando esse rifle aqui, essa pistola. Deu. Né? Sério, Prato? Tô fazendo isso daí porque é melhor pra ti? É sério, velho. É sério. Tô pensando assim, tipo, enquanto eu tiver tempo, pessoal. Agora eu tô meio sem tempo. Tô gravando isso daqui às 10h da noite. 10h30 da noite, na verdade. Quase 11h. Porque detalhe a gente tem que estudar. Vou ter prova de história amanhã. Todo dia tem prova naquela escola. Tô bolado com isso. Mas fazer o quê, né? Tem que estudar, senão vão me dar mal nas provas. Ih, tá vindo o bicho ali atrás já, meu Deus do céu. Aproveitar essa câmera dentro aqui. Olha esse bicho aqui, ó. Não morreu. Esse bicho aqui vai ser mais fácil de jogar. Porque ele é mais aberto. E vai ser mais fácil de eu... Me safar dos zumbis, ó. Zumbis aí, bicho, velho. Uh, tem bicho invisível aqui, velho. Meu Deus. Bora com ninguém aqui, tem bicho invisível. Porra, porra. Porra, tem até aqueles robôs que já tiram nisso em ti. Meu Deus, é muito possível isso. Ó, um bicho que se grudou em mim aqui. Meu Deus. Vamos à vida. Pô, velho, não dá, cara. Tem os bichos que gritam, que ficam tirando muita vida de longe. Tem aqueles robôs que tiram míssil. Nossa, não. Tem que começar a gravar vídeo com o pessoal junto, porque senão eu não vou conseguir jogar isso aqui no modo heart sozinho. Então é isso aí, valeu, valeu aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, minhas mortes. Né, porra que eu só morri nessa merda. Mas eu consegui matar bastante zumbi. Sobrevivi às duas waves. Quer dizer, a uma wave, na verdade, só. E, então é isso aí. Quem tiver aí o Killing for Original, só falar comigo no Steam. No fim de semana é melhor, porque eu gravo tudo no sábado, né, nos vídeos. Essa semana, com exceção, eu tô tendo grava durante a semana, porque eu formatei o PC, é, todo mundo já sabe isso, prato. Tá, mas eu gosto de falar, porque tem gente que ainda não viu o vídeo e não sabe, né. Então eu gosto de falar em todos os vídeos. Então é isso aí, valeu, então, falou, um abraço, até mais e fui.